Música Minha gente, nesse último bloco do Sinotícias nós recebemos Lúcio Calimã, que é membro da diretoria da ACML, Associação dos Corredores aqui do município de Linhares, que prepara a segunda edição da meia maratona do Verde e das Águas. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, boa noite. Dia 26 de junho, né, a gente vai fazer a segunda meia maratona do Verde e das Águas lá na Reserva Natural Vale. Esse ano a gente ampliou as inscrições para mil pessoas. Mil pessoas? Já está acabando. Um número muito maior do que 2015. Muito maior do que o ano passado, né, e as inscrições já estão acabando também. Quem não fez ainda, né, procurar o mais rápido possível, já está acabando. Lúcio, a gente nota que o atletismo, né, a corrida em si tem crescido muito. No Brasil todo e aqui em Linhares não é diferente, né? E como é que o... agora é uma competição que atrai muita gente de outros estados também. Sim, inclusive essa corrida, por ser essa quantidade de gente mesmo, porque Linhares também não tem, uma quantidade de mil pessoas para correr, né? De corredores, né? Isso. É gente do Brasil inteiro. Como a Vale faz essa divulgação interna também, então assim, são gente, são pessoas, atletas, né, do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, a gente já, né, observou que tem. Tem, então assim, a grande vitória então que é a maioria. Aí o pessoal vem peso para cá. Vem peso, aí o norte do estado todo. Agora como é que vão ser divididas aí os grupos, né, porque são quantos quilômetros? São, a prova principal é 21 quilômetros. 21, que é meia maratona, né? Então assim, o que a gente fez? Para o pessoal que está começando, que quer correr lá na reserva, que é um lugar magnífico, bonito. Então a gente deu a opção também dos 5 quilômetros e dos 10 quilômetros. Aqueles com um pouco menos de condicionamento, né? É, assim, mas ao mesmo tempo tem muita gente que quer pódio, né, que quer pódio, que mesmo assim, que corre bem, opta por 5 e pelo 10. Que legal. E não quer fazer o 21 porque a modalidade dele é velocidade. A gente está vendo aí as imagens, né, do ano passado, as imagens aéreas, inclusive, feitas com muita maestria pelo nosso amigo Bruno Sibílio, né, com o seu drone. E as imagens por terra também. É um ambiente diferente esse ambiente de floresta, né, Alves? É lindo demais, né, correr em meio à natureza, né, assim, o pessoal está correndo aqui, ver um macaco junto, acompanhando. O próprio ar da floresta é diferente, ó. Isso, é diferente, é pureza, né, é muito agradável. E o lugar é muito lindo, muito organizado, né? A gente tem o privilégio do ano passado a gente ter feito a melhor corrida do ano no estado, né, foi considerado pelos corredores capixá, mas não ser a garoto que é o concurso, né? Já está há mais tempo também, né? É, isso. Essa é a segunda edição, a gente nota que, pelo jeito, ao que tudo indica, vai entrar para o calendário de vez. Não, já entrou no calendário, o pessoal dá vale, não... Todos os anos já? Todos os querem que a gente faz, a gente, né, enquanto a gente está mostrando essa qualidade, eles vão permitir que a gente faça lá. Agora, nós estamos em pleno mês de junho, né, as temperaturas caíram bastante, parece que vai ter um inverno rigoroso. Isso para o atleta no meio ali da floresta, isso traz alguma dificuldade ou vantagem? O que muda ali? Eu acho, eu acho que, eu que sou corredor também, não parecendo, mas eu sou corredor, eu acho que o tempo fresco é mais vantajoso. É, é, é mais tranquilidade, né, apesar que lá você corre no meio da reserva, no meio da mata, né, bastante sombra, mas aí tem a parte de temperatura abafada, né, com o vento mais fresco, eu acho que é mais vantajoso. Essa questão do piso, que é um pouco irregular, claro, né? É, inclusive, traz um pouco maior dificuldade e também, assim, as pessoas que gostam desse tipo de corrida, tem gente que gosta mais de corrida de asfalto e tal, e o pessoal está aderindo muito a essa corrida de piso irregular, de floresta, de montanha. E vai se adaptando, né? Ah, vai se adaptando, até o, assim, a nossa não tem necessidade, você pode correr lá com o mesmo tênis que você corre em asfalto, não tem dificuldade nenhuma. Mas tem determinadas corridas, né, de montanhas, por exemplo, que é um determinado tênis, não pode ser o mesmo. A nossa, além dos vários, das dezenas de atletas que nós temos aqui em Linhares, a nossa colega Cidele aqui já está preparando aí também. É, a Cidele é uma guerreira, né, a Cidele é uma referência, né, aqui em Linhares de corrida, né, se preparando para uma corrida muito forte, fora muito, treina todo dia, né, e você vê evolução, além da corrida, no humor, você vê evolução tudo, no humor. Agora, ô Lúcio, para quem não fez a inscrição, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. É, ainda dá tempo, né, você tem o site, né, vocês podem procurar o site, e se por um acaso o site estiver conseguindo acessar, pode ligar para o meu telefone. Vamos passar o número aí, por favor? É, 27998680700. Ok, e o site, vamos dizer... É, o site é o www.campeãotime.com.br, campeão time, né, se escreve time.com.br. Isso, em português, time em inglês. Acessando lá, faz a inscrição também. Faz a inscrição também. Se não tiver muito carregado... É, se tiver, se tiver, encerrou as inscrições no site, porque em determinado ponto a gente começa a direcionar, e pode ligar para mim que a gente... Ok. Bom, teremos premiação, troféus, até que... Então, é, os 5 quilômetros é os 5 primeiros colocados e os 10 primeiros colocados. O 10 quilômetros é a mesma coisa, os 5 primeiros colocados masculino e feminino, né. Certo. O 21, que é a prova principal, a gente tem os 5 primeiros colocados, né, masculino e feminino, e temos as faixas etárias, de 18 a 24, 24, aí até os 65 anos. Uma premiação bem extensa, né. É, a gente tem... Uma premiação bem extensa. Então, tem oito opções para subir no pódio. E esse ano a gente... Porque o troféu sempre fica como surpresa. Esse ano a gente preparou um troféu... O ano passado ficou lindo, esse ano a gente preparou um troféu mais bonito ainda. A medalha muito bonita, uma camisa muito bonita, assim, ficou... A gente está preparando com muito carinho. Eu falo assim que a gente não é organizador de corrida, a gente é um grupo de corrida, mas que nós fazemos as corridas com muito carinho, com muita atenção. Um grupo de corrida organizado, né. Organizado, é. Muito organizado, verdade. Tá certo. A ACML, Associação dos Corredores... Corredores do município de Linhares. A maioria ali é de atleta que corre por hobby, amadores ou tem profissionais também, muitos profissionais? Não, a maioria é amador. Corre por prazer mesmo. Os de fora que vêm, por exemplo, tem muita gente que são profissionais, que são, mesmo não tendo premiação, mas são patrocinados pela visibilidade do evento... Eles vêm participar. Isso, eles vêm participar. Isso dá um pulo também para o evento, né. É, isso aí. Com certeza. Com certeza. A gente tem, por exemplo, a gente tem os dois melhores ultramaratonistas que vêm correr essa corrida. Olha só. Que é o Gusmão, né, que correu 235 quilômetros na Grécia. A gente tem o Marcos Ladislau, que também é corredor de ultra. E o outro, a Diana Belon, que ganhou no passado. Que legal. Que são as melhores ultramaratonistas do Estado. São pessoas, a Cátia Caldeira, que também vai vir, são ultramaratonistas. E isso, assim, pela qualidade do evento, nem pelo valor, pela qualidade do evento que a gente proporciona. Bom, só para a gente finalizar, vamos reforçar aí a data, então, o que acontece. A segunda meia-maratona do 20 da data. Isso, é 26 de junho, né, a largada é às 9 horas, mas o pessoal tem que chegar no máximo 8 horas, porque lá tem aquecimento, né, vai ter informações. E uma novidade, o pessoal que tem criança, que queira vir, lá vai ter a área de recriação, com instrutores, né, que a gente vai pegar essas crianças e levar na parte de recriação da Vale. Dar uma atividade para elas, né? Isso aí. Pode levar a família toda, então? Pode, pode, vai ser muito bem servido. É um sábado, né? É no domingo. É domingo. É domingo. É domingo especial em família, né? É, com certeza. Lúcio, quero agradecer a sua presença aqui. Parabéns aí pelo empenho da ACML, né, em propagar, em incentivar o atletismo, a corrida, que sobretudo traz saúde, né, traz bem-estar e, enfim, melhora em todos os aspectos. E revelando alguns profissionais também. Sim, quer dizer, quem está agradecendo são a gente, né, pela oportunidade que vocês estão dando de divulgar também. E estamos lá. Tenho certeza que quem for, independente se for correr ou não, vai gostar. A gente vai fazer uma festa bem bacana, uma corrida bem bacana para, tipo assim, para fortalecer o que foi o ano passado, né? A gente teve... Sedimentar mesmo, né? Isso, a gente teve, assim, a honra de ter ouvido dos corredores de capixaba que nós fizemos a melhor corrida do estado. Olha só. Foi muito gratificante. Depois disse que não tem nenhum profissional lá organizando isso. É, não. É o empenho, né? É isso, né? É o carinho de fazer. Juntar. Porque a gente tem o... A gente corre, então a gente sabe as dificuldades, né, que tem o atleta e a gente, né? Perfeito. Luz, mais uma vez, obrigado, viu? A gente que agradece. Eu conversei com o Luz Calimã, membro da diretoria da ACMN, Associação dos Corredores do Município de Linhares. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Mas você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. Envie sugestões. Olha o número do WhatsApp, é 998-50-6060. Você pode acessar o nosso conteúdo também, rever essa entrevista e os nossos assuntos nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares ou direto lá no nosso canal no YouTube. O telefone da redação está aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri